A Emater se prepara para duas grandes e importantes feiras que serão realizadas agora no mês de março. Veja os preparativos para Expo Agro Afubra, que será realizada de 21 a 24 de março em Rio Pardo. O espaço Casa da Emater na Expo Agro Afubra 2023, na sua 21ª edição, traz como tema a água, fonte de vida essencial para a produção de alimentos. Serão 20 parcelas temáticas para melhor receber o nosso público, onde a gente visa aqui trabalhar três eixos, o eixo ambiental, social e econômico, visando garantir renda para os nossos agricultores e a permanência do nosso jovem no meio rural. Então venha nos visitar que vocês vão poder levar para suas propriedades e tecnologias adaptadas à sua realidade. Aguardamos todos vocês de 21 a 24 de março aqui no nosso espaço, então venha nos visitar.